Bom, pessoal, ninguém tinha dúvida que essa história de mudanças climáticas, aquecimento global, era o papo para a implantação do comunismo, né? Mas fica cada vez mais claro quando você vê qual o tipo de coisa que esse pessoal está querendo proibir em função de mudanças climáticas. Querem proibir turismo espacial, por exemplo. Querem proibir mansões. Repara o problema, o caminho que isso está tomando. Vamos entender esse negócio com calma. Essa notícia foi sugerida pelo funcionário em estágio. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo aqui aos nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa semana passada a gente teve dois bilionários americanos passeando no espaço. O Jeff Bezos foi aí recentemente e o Richard Branson, da Virgem, também foi recentemente. Parece que o Elon Musk também está com planos de fazer turismo espacial. E essa indústria está crescendo. É uma coisa muito bacana o que está acontecendo nessa área, que o pessoal descarta nisso daqui, justamente porque eles preferem ver o lado comunista da coisa. No final das contas, comunismo, vocês sabem, é a pura inveja. É a representação da inveja. Os caras não roubaram ninguém para estar lá no espaço, não estão prejudicando ninguém, não estão agredindo a propriedade privada de ninguém, então é perfeitamente direito deles fazerem a viagem que eles quiserem. É direito deles. E mais do que isso, vou além. Digo que isso é positivo para o resto da humanidade. Quando os primeiros aviões começaram a voar aqui no planeta Terra, era coisa de rico também. Você acha que qualquer um andava de avião antigamente? Evidentemente não. Quando começaram os primeiros aviões, era coisa que só a elite, os super ricos, faziam isso. À medida que o tempo foi passando, a tecnologia foi melhorando. Justamente porque a tecnologia foi melhorando, porque como prestava serviço para os mais ricos, isso dava lucro. Esse lucro era reinvestido em pesquisa, tecnologia. Acabava gerando viagens cada vez mais baratas, cada vez mais em conta. E o fato é que hoje em dia, quando dá vontade de viajar aqui no Brasil, é rápido. Você pega um avião, R$300, R$400, você compra uma passagem de avião. Não é baratinho, tão baratinho quanto o ônibus, mas, cara, não é nada absurdo. Para viagens mais longas, costuma ser mais barato que o ônibus, inclusive. Então, é uma coisa que a gente não tinha antigamente. Os milionários começaram a fazer e hoje em dia é algo que nós temos. Qualquer pessoa tem acesso a isso daí. E, lógico, é assim que caminha a humanidade. A humanidade sempre caminha no sentido de usar mais energia, de formas mais eficientes e cada vez fazendo mais coisas. A nossa vida se torna mais fácil, se torna melhor, a nossa expectativa de vida, o tempo de vida médio aumenta com o tempo, a medicina melhora. Tudo isso ao custo de usar mais energia. É sempre assim. A energia é sempre algo que é requerido cada vez em doses maiores. Esse é o problema todo desse pessoal. Ou seja, mostra claramente que o que eles querem é o comunismo. Não é a melhoria da humanidade. Não é a igualdade, esse tipo de coisa. Não é resolver problemas atmosféricos que, sinceramente, é altamente questionável se realmente tem ou não tem. Você repara como é que eles falam aqui. Não que é um absurdo esse pessoal viajar, que tudo bem que eles fazerem esses poucos voos é ruim, mas, de repente, pode criar uma coisa de turismo espacial, de várias pessoas querendo viajar no espaço. Meu amigo, se fizer isso, vai ser ótimo, porque vão ter mais pessoas podendo fazer essa coisa. Daqui a pouco vai chegar num ponto em que pessoas... Isso foi... Era uma previsão de antigamente, né? Pessoas vão fazer turismo na Lua. Vão chegar daqui, vão pegar um foguete, vão lá na Lua passear pra conhecer. Legal. É uma coisa que eu gostaria de fazer. Bacana. Um dia vamos chegar lá. Eu acho que provavelmente não consigo ver isso mais. Já tô velho pra isso. Mas, em algum momento, a humanidade vai chegar lá. Não se depender desse pessoal. O pessoal tá falando que não, que isso é um desperdício de dinheiro. Space tourism is a waste. Ou seja, é um desperdício. Aqui entra um negócio que é muito curioso, né? Porque é desperdício... Na visão de quem? Na visão deles. Porque desperdício é aquele negócio que você... Quando você gasta alguma coisa sem precisar gastar. Agora, se você parar pra pensar, você ter um telefone celular é, de certa forma, um desperdício. Você consegue viver sem celular. Então, por que você tem um telefone celular? Por que você tá assistindo vídeo a isso? É um desperdício também, de certa forma. Então, ou seja, essa questão de desperdício é sempre relativa. É sempre subjetiva. Depende de... Pra quem que é. Pra algumas pessoas pode parecer desperdício. Pra outras, não. Cai naquele mesmo caso do Bitcoin, né? Falar, ah, não, Bitcoin desperdiça energia. Como assim? Não desperdiça, não. A energia que ele gasta é a energia necessária pra você manter uma rede independente de governo. A questão é, para essas pessoas, pra que ter uma rede independente de governo? Pra elas, isso não tem valor. Elas são do governo. Elas são socialistas. Então, elas não querem isso. Então, o problema não é um desperdício. O problema é que elas querem o governo. Elas não querem uma moeda que compita contra o governo. Então, ou seja, não é desperdício que tá se falando ali. Tá se falando da opinião dela. E a mesma coisa aqui. A única pessoa que é capaz de dizer se vale a pena os milhões de dólares que esse pessoal gastou pra ir no espaço e voltar, se vale a pena, são eles mesmos. O dinheiro é deles. Eles não agrediram ninguém, de novo. É lógico que alguém roubar outra pessoa pra viajar no espaço é um absurdo. Mas, se eles foram com o dinheiro deles, o Jeff Bezos, inclusive, agradeceu o pessoal que compra na Amazon, que falou que, olha, vocês estão pagando essa viagem. E ele tá certo. Mas estão pagando de forma voluntária. Ninguém comprou produtos na Amazon forçado. Ninguém é obrigado a comprar nada na Amazon. E as pessoas compram na Amazon justamente porque é um bom lugar pra você comprar coisas. Eu confesso pra vocês que eu não gosto da Amazon enquanto corporação, mas o fato é que, muitas vezes, é muito conveniente comprar as coisas ali. O preço é razoável, a entrega é segura. Então, por que não, né? No final das contas, é quem fez negócio com ele que possibilitou ele ter esse dinheiro e ele viajar. E não tem nada de errado nisso. Ninguém foi obrigado, ninguém foi roubado pra fazer isso. Muito pior são os governos que realmente fizeram aquela brincadeira da viagem à Lua que resultou em absolutamente nada de progresso pra sociedade. Botaram o cara na Lua, trouxeram o cara da Lua e com dinheiro roubado. Ali sim tá errado. A NASA botar a gente na Lua, isso tá errado. Isso foi um desperdício. Por quê? Porque foi dinheiro roubado. Isso foi roubado das pessoas. As pessoas que tiveram que pagar imposto não podiam dizer se queriam aquilo ou não queriam aquilo. Elas não podiam falar, olha só, eu quero tirar aqui a minha parte da NASA porque eu acho que isso aí não serve pra nada. Não podiam. Então, no final das contas, essa ideia deles aqui de fazer turismo, coisa e tal, ser uma coisa negativa, tá muito errado. Tá muito errado e muito limitado. É aquela velha história. O que eles querem, no final das contas, é justificar maneiras pra controlar a vida das pessoas. E pior, querem colocar, limitar o crescimento da tecnologia. Limitar o crescimento da humanidade. Hoje em dia, você botar satélite em órbita é muito mais barato, justamente porque tem empresas como a SpaceX, do Elon Musk, que desenvolveram essa tecnologia com objetivos comerciais. Quando a coisa vai pra iniciativa privada, você começa a ter preços mais baratos, né? Você sabe que hoje em dia já tem um mercado de satélites amadores. Você cria o seu satélite, faz aquele seu satélite e o que que acontece? Esses Falcon 9 que vão levar a carga pro espaço, muitas vezes, eles não completam a carga total daquele foguete. E faz muito pouca diferença botar mais algumas coisas levinhas ali. Então, existem programas. Você pode ir lá e pode comprar, botar o seu satélite naquilo ali e ele vai ser jogado em órbita e funciona. O pessoal brinca com isso. Muito universitário lá nos Estados Unidos faz brincadeira com isso, de criar satélitezinho pequenininho. Tem que ser pequenininho, levinho, porque a questão toda é o peso. Mas, no final das contas, você tem hoje um mercado de satélites amadores. Imagina quando você teria isso com a NASA. Nunca que a NASA ia fazer isso. A NASA é governo. Ela não tem que agradar mercado, ela não tem que parecer simpática, ela não tem que conquistar novos nichos de mercado. Nada disso interessa pra ela. Aí você pode falar, ah, mas turismo espacial é uma besteira mesmo, eu não tenho interesse de, ou no meu caso, eu já tô velho, provavelmente eu não poderia ir numa viagem dessa, nem que eu quisesse, por motivos físicos, tô velho e gordo. A passagem deve ser por peso nesse troço. Já pensou? Nós gordinhos estamos fora, meu amigo, vai ficar proibitivo. Mas tudo bem, isso aqui pra mim não vai fazer diferença. Agora, repara, agora começa aqui, no mesmo jornal aqui na Gizmodo, que é um jornal altamente esquerdista, vamos banir mansões. Aí você já começa a ficar preocupado, porque, pô, peraí, já não é... O motivo é o mesmo. Não, mansão gasta muita energia elétrica pra aquecimento, não sei o que lá, dá muito problema com aquecimento, gasta muita energia pra se manter, não sei o que lá, então vamos proibir mansões. O pessoal rico não pode ter mansão. E aí vem um outro problema. O que é uma mansão, no final das contas? Você ter uma casa bacana é uma mansão? Porque, olha só, eu conheço um monte de gente que construiu, comprou um terreno, com muito sacrifício, juntou uma grana, fez uma casa, uma boa casa pra morar. E aí, isso é uma mansão ou não é uma mansão? Toma cuidado com esse negócio. Esse pessoal começa querendo atacar o pessoal lá no topo do topo do dinheiro, depois começa a descer pra pegar qualquer pessoa. Uma mansão, casa boa, três quartos? Como assim? Você tá morando numa casa com três quartos? Não pode, tem que compartilhar com outras famílias. Igual era na União Soviética. Sabe que na União Soviética não tinha imóvel pra todo mundo? Muitas famílias eram obrigadas a dividir o mesmo imóvel, né? Ficavam duas famílias no mesmo imóvel, às vezes até mais do que isso. Os pessoal são comunistas. Essa ideia de mudança climática, de aquecimento global, isso daí, meu amigo, é só a desculpa que eles estão querendo pra fisgar o pessoal, pra trazer o comunismo. É isso daí. Eles querem mandar, dizer o que você pode ter, o que você não pode ter. Pode ter certeza que os políticos não vão abrir mão das mansões deles, né? Como era na Rússia, né? Todo mundo igual, mas o líder do comunismo lá, o pessoal do Politburo tinha mercados só deles, né? Que só eles podiam comprar naqueles mercados, justamente porque tinha muita variedade lá e o resto do povo não teria. O Gorbachev lá, que era o presidente lá, o último grande secretário-geral do Partido Comunista Soviético, tinha coisas que só ele tinha, ninguém mais no país tinha. Então, aquela igualdade, você só muda pra política, pra igualdade baseada em favor, e isso é uma coisa que destrói a economia, porque quando você tem a economia baseada em sistema de preços, você tem incentivo pras pessoas produzirem cada vez melhor, gerarem produtos, gerarem valor pra sociedade. Quando você troca a questão do preço por favor político, meu amigo, aí tudo desanda. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.